Abandonou o Corinthians, Palmeiras campeão da Supercopa, esse é um jogo que eu acredito que a gente não vai ver tão cedo né, foi um jogo bem exceção mesmo, não adianta o torcedor achar agora momento de euforia, comemorar, zoar, beleza, mas o torcedor não pode esperar que o Palmeiras vai ser esse Palmeiras aí que a gente viu né. Vai em alguns jogos ser desse jeito né, isso aí não pode mascarar que o Palmeiras precisa de reforço, vai ter mais tempo como diz o comentarista, vai ter mais tempo para mapear bem, para procurar bem, para achar aquele cara que chega e joga, aquele não né, pelo menos 3 reforços aí, pelo menos 2 a 3 né, porque você tem que ter o elenco recheado, não é que vai ter muito jogador, tem que estar recheado para se precisar entrar, imagina o Abel com o elenco recheado, não completasso, aquele elenco completasso, recheadão, top de linha, Palmeiras tem condição para isso? Tem pô, vendeu o Hendrick né, Esse dinheiro do Hendrick aí eu falei em outros vídeos, ele pode dar muitos títulos ao Palmeiras, basta o Palmeiras né, quem está dirigindo, quem está ali no volante ali fazer a coisa certa, se fizer a coisa certa, vai dar muito título para o Palmeiras, a venda do Hendrick e a venda do Danilo, São quase 500 milhões né, quase 500 milhões de reais, com isso aí você monta outro time, você monta um outro elenco e um elenco top cara, tem dólar, você gastar 100 milhões em cada jogador dá 500 milhões, vamos supor 100 milhões, quem que custa 100 milhões? São jogador top de linha né, não precisa de gastar tudo isso, gastar 50, 60, não, 70 no outro, alguns vai ter que ser 100 né, pontual, não sei cara, mas que dá para o Palmeiras arrebentar de ganhar título com essa grana dá, aí que eu fico me questionando é que não fez nada né, até agora, pode ser que faça aí no meio da janela, pode ser que coloque os pés no chão e vai fazer, mas não dá para entender, um clube que não é empresa, não tem fins lucrativos, que o dinheiro chega, na verdade não chegou ainda o dinheiro né, vai chegar, mas nenhum clube vende ou compra e o dinheiro já chega, esquece e não existe, eu comprar e pagar à vista, não é igual eu e você, só que eles fazem com embolada né, você vai financiar um carro, se pague em várias vezes, aí eles vão comprar um jogador, vai pagar em várias vezes, ou receber em várias vezes da mesma forma, eu não entendo o motivo de não ter um plano né, ou pelo menos não foi divulgado esse planejamento para fazer uma máquina, tem a condição de, em elenco, de bater de testa a testa de elenco Flamengo, aí o Abel tendo o Abel, o Palmeiras tendo o Abel, ele surfa melhor essa era aí de títulos que os dois times vai ter né, essas eras, geralmente elas não duram mais que 10 anos, mas a gente está em novos tempos né, pode ser que Flamengo e Palmeiras dure mais que 10, 20 anos aí, vencendo todos os títulos, vou estar encerrando o vídeo por aqui, deixe seu like, seu comentário, valeu rapaziada!